Tá chorando muito, tá, Zé Love, tá chorando muito depois da dinâmica do Faro, falei pra vocês da plaquinha, inclusive as plaquinhas não foram mostradas pra casa, nós falamos sobre isso, tiveram as plaquinhas, mas não foram mostradas pra casa, tem tudo lá nos meus outros vídeos, mas aqui, após a dinâmica do Faro, o Zé tá chorando muito, porque o Sasha chamou ele de Lúcifer. E aí toda casa tá aqui, tá abraçando, a flor conversando, só que no outro quarto parece que o Zé ganhou o dinheiro, tá, da dinâmica, o Zé ganhou, o Guinda questionou, o cara faz o que faz, é agrer, depois coloca cacivo desse jeito, e as pessoas dão dinheiro pra ele, já tá com 50 mil e não sei o que, aí o Sasha disse o seguinte, espera, cara, o Sasha é inteligentíssimo, Ele entendeu que ele não pode ter maioria, ele tem que entender que tem que ser o menor número, ele entendeu tudo isso, tanto que ele falou, ele falou com a Luana, não se preocupe, porque em reality, a maioria está sempre errado, e quem tá em menor número, está certo, entendeu? O Sasha, o Sasha, gente, é estrategista, é inteligente, entendeu sim, que ele tem que ficar ali, recluso em minoria, ser humilhado, e o outro grupo está fazendo exatamente, Cara, depois que eu vi, cara, depois que eu vi, Flora e Camila, associada ao grupão, tá de sacanagem, é falta de inteligência, eles viram que o grupo foi de arrasta, A Vanessa falou, a Luana voltou, porque tem a torcida do Sasha, o Fernando voltou, porque tem a torcida do grupinho, a Júlia foi eliminada, porque a Camila e a Flora não tem torcida, Cara, o Juninho, o Juninho, falar nisso é Sotinho Juninho, agora eu quero que o Juninho vença, falei no outro vídeo, Sotinho Juninho, já que todo mundo gosta do bonzinho, Ninguém é melhor que o Juninho, ninguém tem um coração melhor do que o Juninho, vou torcer pro Juninho, quero que o Juninho vença a Fazenda 16, Amanda não venceu, BBB, 20, 24, 23, por que que o Juninho, o Biú, não pode vencer a Fazenda 16, mas foi o que eu falei, E aí, gente, se uniu, ao invés deles colocarem a Flora, a Camila, eles estão tentando montar uma estratégia aí, pra colocar o Gui, o Yuri e o Sasha na roça, Inclusive, vocês viram o poder do Lampião, né? Poder A, hoje não terá resta 1, você deve indicar 3 peões e o fazendeiro decide quem é o quarto roceiro, Isso é bom, tá? Lembrando que o quarto roceiro veta da roça Aponte um dos quatro roceiros, o seu escolhido irá fazer o veto da prova do fazendeiro Bom, essa semana tem a ver com o veto, tem a ver com o quarto banquinho, semana passada mexeu com a baia, E eu tô achando isso interessante, porque tava mexendo só com o voto da casa, quem definiu o voto da casa era o poder, Então, assim, é como se as pessoas não tivessem voz lá dentro pra votar, era o poder, mesmo que não fizesse diferença E aí, agora, nesse momento, o Sasha tava questionando a Flora se ela achava certo o que o Zé tinha feito com ele Aí ela falou, eu já vi coisas piores Inclusive, ele sonhou com o filho dele, ele não tá bem E a dor dele não é a minha dor, então eu não posso falar sobre a dor dele Mas eu acho triste ver um grupo, ver pessoas que estavam lá no favoritismo, que estavam jogando sim de forma orgânica Que está de forma orgânica Não ter tido ou não ouvir, cara, de vez em quando alguém chega e fala, deixa o Sasha em paz Para de mexer com o Sasha, para, entendeu? E continua, continua, esquece, esquece Então, assim, a gente já vai pra novembro Não sei o que pode acontecer, sinceramente Assim mesmo, ainda vejo o Sasha e o Zé chegando na final Vou te falar por quê, porque quem não gosta do Sasha, não vai gostar do Sasha Pode acontecer o que for Quem não gosta do Sasha, não gosta, não vai comprar Pode até não preferir o Zé E escolher uma outra pessoa Mas quem torce pro Zé Love, nunca torcerá pro Sasha Hoje, lá no começo, muita gente torcia pro Zé Love e tá torcendo pro Sasha Mas hoje, hoje, eu acho que quem torce pro Zé, jamais torcerá pro Sasha Pode até torcer pra uma outra pessoa, mas pro Sasha não Agora eu volto a repetir É burrice demais, o prêmio tava na mão dele E é burrice demais, mas pro Zé Love e tá torcendo pro Zé Love e tá vindo